Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre pré-projeto de doutorado a partir de uma dúvida. E eu já aproveito para colocar aqui, se você também tem dúvida, já prepara, deixa aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Ah, não se esquece de deixar o like, tá? Então vamos lá. O Jalisson colocou aqui para a gente o seguinte. Professora, como construir o pré-projeto de doutorado profissional e quais as prerrogativas da banca examinadora devemos nos preparar para obter um resultado final em conjunto da aprovação? Jalisson, tem dois ambientes aqui de pré-projeto. O primeiro é para ingressar no programa de doutorado profissional. O pré-projeto para ingresso ao programa de doutorado profissional, ele tem que estabelecer dentro de sua composição o que você está pretendendo gerar para o campo prático, para a sociedade, ou para o mercado, ou para um nicho. Então, por exemplo, se você está pensando em refutar ou colocar, trazer algum problema dentro do ordenamento jurídico, você poderia pensar e colocar como projeto final, ou produto final, ou um projeto de lei, ou um manual de regras e condutas a serem seguidos. Se você está falando, por exemplo, em alguma linha de administração. Então você quer fazer, por exemplo, um estudo sobre interação homem-máquina. Você pode propor a execução de um aplicativo, ou alguma ferramenta prática de gestão. Você tem várias coisas que você pode propor dentro de um projeto de doutorado. O que você tem que pensar é que, além da teoria no campo do doutorado profissional, você vai ter que pensar que o seu produto final deve ser uma coisa aplicável. Ah, se você está fazendo, por exemplo, alguma coisa na área de educação, está investigando metodologias ativas, no final você vai ter que propor algum formato, algum projeto que possa ser executado. Em alguns casos, quando o programa de doutorado profissional está bem sólido já, no sentido de que os professores já entenderam a dinâmica do doutorado profissional, já entenderam que tem que ter um pouco menos da teorização e um pouco mais da prática, você consegue desenvolver esse produto até no teor da tese como um todo. Mas ainda é uma realidade que a gente está galgando no sentido da academia, do mestrado e doutorado profissional. Agora, digamos que você já esteja com esse doutorado, já esteja no programa de doutorado. O que eu, se fosse, você faria? Primeiro, eu investigaria quais são as linhas dos meus professores. Como você sabe, para que você tenha o título de doutor, doutor em profissional, vai ser um doutorado, estricto senso, igualzinho, vai valer igual o outro, desde que ele seja reconhecido pela CAPES, mas você tem que passar pela banca de aprovação. E eu sempre falo isso aqui no nosso canal. A gente está passando por um processo de transição. Então, você está em um programa de mestrado ou doutorado profissional, você vai encontrar pessoas e professores que são mais acadêmicos e pessoas e professores que são mais práticos. Se o seu programa de doutorado profissional tem na sua banca professores que têm inclinações mais acadêmicas, infelizmente ou felizmente, você tem que traçar uma estratégia, traçar uma forma de atuação para atender o campo também acadêmico. Porque esses professores, tendo a mentalidade de um programa acadêmico, eles vão buscar conceitos, teoria, aprofundamentos, coisas, autores basilares, vão procurar ferramentas, vão ficar bem preocupados com o teor teórico. Em alguns casos, eles vão querer que você se preocupe muito com estudos internacionais. Cada programa acaba tendo uma característica dentro dessa área e das exigências que são executadas mais. Aí, o que acontece? Se nessa banca você tem o professor do programa de doutorado profissional mais prático, o que ele vai querer? Ele vai querer no seu trabalho menos teoria e mais prática. Então, por exemplo, eu estava falando com um aluno esses dias e é um programa de doutorado em Direito e ele estava com essa confusão, porque os trabalhos que ele tinha como exemplo, do próprio programa, eram todos acadêmicos. Então, 100, 150, 200 páginas de teoria e depois tinha um produto ali, um capítulo de lei ou alguma coisa de lei muito reduzida que tinha duas, três páginas. Então, na banca ele teve uma professora em especial que já está mais com essa ideia do campo da atuação prática, que ela falou, não, isso aqui está muito acadêmico, eu quero saber cadê o produto. E o aluno ficou confuso. Mas essa confusão, ela está desde os professores, porque quando você fala numa tese de doutorado, quando ela é acadêmica, ela é justamente uma tese, ela se compõe dentro do contexto de compreender quais os fenômenos ou quais as teses que podem surgir de um determinado fenômeno. Agora, quando você está falando no campo prático, a gente está falando de produto. Qual é o produto que o seu trabalho final do doutorado profissional irá gerar para a sociedade? Quando você fala de banca, não é você que decide. A gente tem essa prerrogativa da CAPES, a gente tem esse motivo, os programas de mestrado e doutorado profissional, eles estão sendo, já vem sendo, já há alguns anos, uns cinco anos, a grande preferência de liberação da CAPES, justamente por tentar estabelecer essa conversa entre academia e mundo real, entre essa interface de como que você faz para atuar e unir esses dois mundos que parecem tão distante. Embora a gente tenha investimentos nos últimos 10, 15 anos bastante robustos na pós-graduação brasileira, poucos foram os resultados para alguns pesquisadores, não sou eu que estou falando, algumas pesquisas e justamente isso leva com que as ações governamentais foquem agora para esse campo mais prático, para que possa ser sentido que esses investimentos gerem mais valor à sociedade. Dessa forma, a gente tem esse ambiente meio arenoso, a gente tem esse ambiente onde a gente tem que pisar com calma, num programa de doutorado você é aluno, você precisa se conscientizar, não adianta brigar toda hora, eu não digo que às vezes a gente não tenha que brigar, às vezes a gente tem que brigar, principalmente quando acontecem essas confusões. Mas, como a sua pergunta está falando de banca, o mais inteligente em você fazer é compreender quem vai estar na sua banca. A banca do doutorado é composta por três professores da casa e dois professores de fora, ou às vezes três da casa e um de fora. Desta forma, preste atenção, já vê lá na casa quem é, quem são, quem costuma participar de banca com seu orientador, quem seria o professor de fora, se você pode chamar, se seu professor vai chamar, quem que ele chama, se ele já tem essa cabeça do doutorado e do mestrado profissional já bem sólida, dá uma olhada no LATS, veja quais são os alunos que eles orientaram, veja quais as bancas que ele participou, se possível, entre em contato com essas pessoas que foram os donos, da banca não, o dono dos trabalhos que foram avaliados por essas bancas, para a gente entender, para você poder entender o posicionamento que cada professor desse tem perante um trabalho de doutorado profissional. Se você entender isso, você vai até compreender se você faz um trabalho meio a meio, quais são os tipos de preocupações que você tem que ter. Eu costumo sempre falar que a gente tem que, nesse momento, adotar algumas estratégias para tomar menos chulapada, adotar algumas estratégias para ser um pouco menos criticado, porque, claro, são doutores, estão numa banca e sempre vão ter coisas para criticar e para contribuir com o seu trabalho final. Mas, nesse caso aqui, você vai ter a chance de conhecer esses professores na qualificação, mas se você conseguir se adiantar, é muito melhor, veja o que na cabeça deles está acontecendo, converse com seus colegas para você, já que você busca tanto, já que você consegue compreender essa diferença do mestrado acadêmico, profissional, doutorado acadêmico e profissional, pergunte para os seus colegas como que está funcionando, que tipo de trabalho que eles estão dando preferência, como que eles estão fazendo. Por exemplo, teve um programa de uma universidade muito boa, profissional, doutorado profissional, em que a pessoa fez um projeto e a tese da pessoa foi aplicar esse projeto, mensurar os resultados para ver se era efetivo ou não. Então, o teor da tese ficou muito bacana, porque ele fez o que a gente chama de pesquisação, mas a tese como um todo, ela se preocupava muito menos com a teoria, com a parte teórica, mas muito mais em seu exercício inteiro, muito mais no exercício prático. Então, foi um modelo diferente que eu vi, que eu achei super bacana, porque ele se preocupou muito mais com a teoria quando ele estava mensurando os resultados, ou seja, quando ele buscou entender por que aqueles resultados se deram, uma vez que ele estava implementando um novo processo. Então, a parte de fundamentar esse novo processo foi muito pequena, porque não tinha teoria desse assunto, até mesmo porque era uma proposta nova, era a proposta dessa pessoa, ele era um engenheiro de processo, e aí ele queria implementar o novo processo, com novos produtos, com bastante coisa, porque não tinha muita coisa na literatura, e aí ele implementou, fez essa ferramenta, implementou, mensurou os resultados, e trouxe a literatura para discutir os resultados, do porquê aquele processo ou outro tinha dado certo ou errado. e aí ele ficou o produto inteiro, a dissertação como produto inteiro, que foi refinado no final, com relação à sua validade. Tá certo? Eu espero ter ajudado mais uma vez, um grande abraço, e até a próxima.